Você gosta de visitar a igreja, saber um pouco mais sobre ela e desvendar o mistério? Vou te levar à igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que fica em Salvador, na Bahia. Ela é uma igreja surreal ou atípica. Ela foi construída no século XVIII pelos escravos e para os escravos. Ela está cheia de azulejos portugueses, os altares são neoclássicos. A parte interna é lindíssima. O forro apresenta uma Nossa Senhora, um medalhão de Nossa Senhora, com alegoria de todos os continentes. Mas o que mais chama a atenção é os fundos da igreja, onde tem o cemitério dos escravos e a Anastácia, a escrava. Se você quer saber mais, veja o vídeo completo na página Viajando com Lu Rafa e dê o seu like. Até a próxima jornada.